Oi. Oi. Você vai proteger ele? Eu não, aqui é cada um por si e Deus por si. Ele é uma criança. É, veio porque quis. O que você chamou. Não, eu convidei, veio porque quis. E veio até caracterizar de rachirinha, olha. Se aconteceu alguma coisa... Bonitinho, né? Bonitinho, não é? Oi, 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 oi. Nossa, minha mão tá quebrada, pera. Oi. Gente, 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 gente. Vem cá, vem cá. A gente tá aqui nesse lugar estranho, eu tô com medo, porque a ideia foi do Tokito, já começa por aí. A ideia foi do Tokito. Ele falou, galera, acabou as gravações de Kimetsu e, sei lá, a gente nunca mais viu nenhuma maquiagem assim pesada, de demônio ou algo do tipo. E aí, a maquiagem pesada dela, assim, mas... Eu não uso maquiagem pesada. Para, você para, mostra os dedos. Não, louca. E aí, ele falou, gente, eu conheço uma casa de terror que vocês vão conseguir se divertir bem. Eu falei, não, por que não? Vamos lá, vamos lá. E aí, eu chamei até o... Qual que é o seu nome mesmo? Jubileu. Ah, o Jubileu, o Jubileu que faz o gotinha lá, nosso filho, o Shinobu. Oi. Oi. Você vai proteger ele? Eu não, aqui é cada um por si e Deus por si. Ele é uma criança. É, veio porque quis. O que você chamou. Não, eu convidei, veio porque quis. E veio até caracterizar de rachirinha, olha. Diz que se aconteceu alguma coisa. Bonitinho, né? Bonitinho, não é? Filha da mãe, bonitinho. E aí, doido? Você tá de boa? Eu tô. Tranquilo? Tô de boa, tranquilo. Tá me ouvindo? Eu tô, tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Estão parecendo bananas de pijama. É a tua mãe. É, brincadeira. É... Não, para, para. É brincadeira, Shinobu. Brincadeira. Não te pago mais meck, hein? Não te pago mais meck. B1, 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 B1. B1 e B2. Entendi, entendi. Agora, sabe o que eu tô preocupado, gente? Cadê o Toquito? Ele está atrás da gente para os negócios estranhos aqui? Ih, cadê? Ah, oi. O que você tá fazendo aí? Eu tava... Você tava cadendo atrás da mureta? Ô, Shinobu, dá um corrente aí que eu vou dialogar com ele. Não. Não, calma. Você fica calmo. Eu tava... Toquito, por que você tava aí atrás? Eu tava... Eu tava agitando o brinquedo. Hum, hum, hum. Cadê? É. Estabelecimento aqui é teu? Ele tá fazendo o plié daqui a pouco com a citadinha pra cima. Não, não. Eu não vou, não. Não é eu. É que eu tô fazendo cosfit. Eu tô mexendo. Eu tô... Eu tinha me esquecido de... 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 Eu tinha me esquecido de começar daqui. Era louca, esse daqui era... Era legal até. Esse daqui eu gosto. Toquito. Você era você. Toquito, é o seguinte. O que a gente tá fazendo aqui? É. Hoje, primeiro de tudo, vem, cara. Primeiro de tudo. Hum. Vamos ver quem tem a altura pra vir. Hum. Shinobu, nem vem chegar perto. O menino jubileuzinho não vai poder. Não, ela só passa por causa da... 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 Não, mas o jubileu, ele passa por causa da fantasia. Confia, ele veio de guerreiro. Cadê? Ele... Inclusive, um guerreiro muito incrível, né? Não queria falar. É. Eu passo? Passa. Você passa. Vai lá. O Sabi também vai falar também. Você vai pro bem. Bem, dado as... A medição aqui pra ver quem... Maiar no meio. Ai. Certo. Tô com medo. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hum. Não sei. Por favor, pressione o red. Tá. É... Ela sabe ler também outra. Ela sabe, não é tão burra quando eu pensei que era. Medo de... Medo de ficar sozinho. Medo de... Tchau, sad, que eu esqueci. Perseguido. Perseguido. Eu não vou poder correr. Não vai poder correr, eu tô te falando. Medo de altura. Medo de desconhecido. O que é o desconhecido? Você sabe que eu tenho medo do estúdio e você me chamou pra isso? É lógico, qualquer coisa você me agarra. Desconhecido é o homem do saco? Não. Você sabe que não vai dar certo isso, né? Desculpa. Tranquilo, relaxa. Isso aí tem todo menos o homem do saco. Quem é desconhecido? Quer dizer, às vezes você vai achar um mendigo aí dentro, mas depois a gente conversa. Não, essas últimas histórias de mendigo aí em mendigo tem se dado bem. Confia. É. Calma. Vamos lá. Eu tenho que fazer fantasia. Eu não te conversou. Ela quebrou na mesma gravação. Eu me encerraço. Desculpa. Desculpa. É mais forte que eu. Não dá pra gravar. Galera. Eu já mandei fazer fantasia. Eu nem sabia. Você já sabe que não é o primeiro que eu é de bala nisso aí, né? Vamos lá, então. Galera, olha só. Vamos lá. Vou dar start, então, no jogo. Eu quero que vocês tenham a melhor imersão possível. O Toquito já conhece o negócio, então... Eu já tô com o meu fio só na mão. Não, relaxa. Relaxa, gente. Então você vai se divertir. Sabe por quê? A gente já vai ter que começar a entrar no clima, porque daqui a pouco volta as gravações de Kimetsu, e aí você já viu, né? É verdade. É a mesma hora mesmo. Vamos lá. Eu iniciei aqui, tá? Iniciei aqui. Então, vamos ver o que vai dar. É pra entrar atrás dele? Tem que dar em rede? Tem que dar em rede e entrar atrás do treco. Se é, hein? Vem, 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 vem. Oi, irmão, a parede. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Calma, calma, calma. Calma, relaxa. Respira. A gente vai relaxa. Respira. A gente não vai morrer. Tudo bem. Não, tá tudo bem. Calma, calma, calma. Vem cá. De novo, anda aqui. Eu não tô vendo nada. Vem pra cá, vem pra cá. Calma, calma. Tá tudo bem. Vamos lá, galerinha. Olha só. A gente tá num lugar estranho. Eu não sei onde é. Mas eu tô arrepiado. Tô com medo. Tô com medo. Essa parte aqui é a parte do Peão. Porque o Guilherme dá aula de ensino religioso. Tá bem disso? Ensino religioso? Exatamente. E aí ele comenta. Mentira. Olha essa trilha sonora. Qual é do Peão? O Guilherme dá aula de campo. Não é peão, não. Não é peão. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Tô com medo. Andando todo mundo junto, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Relaxa. Relaxa. Vamos. Vai com calma. Não me deixa botar, hein? Não, talvez, Shinobu. Ih, cara, pera, 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 pera. Eu não queria dizer nada, não. Eu não queria dizer nada, não. Mas o último a chegar é a mulher do Pato. Não, não corre. Não corre. Não vai passando bem. É xadrez mesmo. Ai, meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Ai, ai. Cuidado, coitado, coitado. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Calma, calma, calma. O que é aquilo, gente? Tô com medo. Calma, Shinobu. Calma. É o bispo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Tem alguém de pele, mano. Eu tô com medo. Ele pegou a espada. Ele pegou a espada. Ele pegou a espadinha. Ele pegou a espadinha. Eu tô com medo. Eu tô com medo. calma lá eu quero ver que tem que chegar ali perto dele ele tá acompanhando ele tá acompanhando ele tá acompanhando ele tá com medo cara esse seu chapéu parece muito meu Deus tá todo mundo de pé agora calma 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 tá tudo bem tá com cara de quem tá calma cadê o Washington eu acho que é horrível eu tô no lugar que tem uma vela cadê eu tô no lugar que tem uma vela então a gente tem que entrar não vem como é que entra aonde como é que entra aonde ele tá lá para lá tá pera calma calma tem uma vela uma vela eu buguei na vela toquito toquito cadê o toquito gente e agora peraí 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 ali ó ali gente ali ó é ali ó é o seu Jorge o que que a gente faz o que que é isso não gente calma relaxa eu peguei a câmera do estabelecimento na língua é uma múmia ali na frente gente eu tô vendo ele é Jorginho ele não bate essas fotos se você não for pra cima dele tá tudo bem vamos conversar com ele lá eu vou te olhando pra baixo o seu Juca ah não é o seu Juca é o seu Juca meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus e eu tô com medo eu tô com medo de chegar perto desse cara velho eu vou dar um top meu Deus oi meu Deus meu Deus meu Deus calma 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 eu não sei eu não sei Eu também tô de ponta-cabeça. Eu também tô de ponta-cabeça. É ventilador? Voltei. Calma. Calma. Tá todo mundo aqui? Cadê o Toquito? Cadê o Toquito? Calma, calma, calma. Cadê o Toquito? Cadê o Toquito? Cadê o Toquito, gente? Ele se fundiu com a... Gente, cadê o Toquito? Não sei. Meu Deus! Cadê o Toquito? O que que a gente... Tá onde? Tem uma cadeira aí. Não tem não. Tem uma cadeira. Tem sim. Eu entrei e vim parar no hospital. Onde? Eu tô perdida. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Peraí. Galera, seguinte. Seguinte, seguinte. Peraí, peraí, peraí. Vou tirar uma foto. Peraí, vai. Vamos. Galerinha, seguinte. Olha só. E esse aqui foi só o prólogo do início do terror. Se vocês quiserem saber o que vai acontecer nos próximos episódios, que é aqui o próximo... A primeira sala é a sala do hospital. Você vai ter que esperar semana que vem. Na semana que vem vai sair o próximo capítulo dessa série incrível de terror com os personagens de Kimetsu. Então, fiquem atentos e espero que vocês curtam. Tá bom? Um beijo. Valeu. Gente, vamos com cuidado aqui, tá? Porque... Não, vai. Só tirar uma foto. Vai. Vai eu tirar uma foto? Vai. 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 É só o celular mesmo. Tem que tirar foto mesmo agora. É lógico. Já tirou uma foto aqui no começo aqui. Tem que tirar uma foto mesmo, sabe por quê? Porque nesses negócios, geralmente no filme, bate a foto e Satanás mata todo mundo. Ah, tem que... Não fica com medo, se não for. Não fica com medo, se não for. Não fica com medo, se não for. Tem alguém gritar? Aí, ó. Ele tá batendo na porta ali, ó. Sai daí. Gente, quem gritou, velho? Meu Deus. Lá na frente. Não, não quero saber. Fica pro próximo vídeo. Fica pro próximo vídeo.